Vai, 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 vai Já que tu gosta de pular puta, faz o que eu tô te falando Já que tu gosta de pular puta, faz o que eu tô te mandando Vai trepando, vai pulando, vai pulando Vai trepando, vai trepando, vai trepando Pô, novinha do Rabão Pula gostoso e balançando, lança na mão Pula gostoso e balançando, lança na mão Pula gostoso e balançando, lança na mão Oi novia do rapão Pula gostoso e balançando, lança na mão Já que duco tá de porra, puta faz o que eu tô te mandando Vai trepando, vai pulando, vai pulando Vem pular, não vai trepar, vai trepar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Vai, 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 vai Já que tu gosta de pular puta, faz o que eu tô te falando Já que tu gosta de pular, puta faz o que eu tô te mandando Vai trepando, vai pulando, vai pulando Vai trepando, vai trepando Vai trepando, vai trepando Vem trepando, vai pular Ô novinha do rabão Pula gostoso e balançando lança na mão Pula gostoso e balançando lança na mão Pula gostoso e balançando lança na mão Pula gostoso e balançando, lança na mão Jack Zu gosta de pular, puta faz o que eu tô te mandando Vai trepando, vai pulando, vai pulando Vem pulando, vai trepar, vai trepar Vai trepar, vai trepar, vai trepar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Vai, 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 vai